Olá, boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Hoje é sexta-feira, graças ao nosso bom Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Que satisfação, que alegria, que honra de poder entrar mais uma vez em sua casa, em seu celular, para levar muita informação. Mais uma semana, graças ao nosso bom Deus. E mais uma oportunidade que nós temos de deixar você bem informado. Confira os principais destaques de hoje. Idoso, agredido pela esposa, agarrafadas no bairro Cacimbas. Arapiraca deve a greve geral e população ateia fogo em pneus da L-115. Mulheres faqueiam marido por ciúmes em Palmeira dos Índios. E mais, dupla é morta após entrar em confronto com a PM no sertão. A Defima realiza São João para pacientes em Arapiraca. Homem é preso após matar mulher e esconder corpo dentro de residência. Vigilante é preso após subir em viatura da PM com lata de cachaça. Suspeita de roubo e sequestro é morto em operação na capital. Branquinha aguarda em delegacia dono preso por assalto em Arapiraca. Quem é Branquinha? Você vai saber agora, no Cidade em Foco. Em instantes, no programa Cidade em Foco, nós iremos contar a história de Branquinha. Quem é Branquinha, José? Quem é Pirulito? Você vai saber já já. Você vai saber e ter a noção desta relação bonita entre o animal e o ser humano. Entre um cão e um ser humano, esta amizade. Dizem que o cão é o maior amigo, o melhor amigo do homem. E você vai ver nesta matéria e vai se comprovar mais uma vez. Nós iremos contar a história de Branquinha, que há três dias está de plantão na central de polícia. Por quê? Seu dono, há três dias, foi preso por roubo aqui na cidade de Arapiraca. E o que aconteceu? Seus familiares foram até a central de polícia para visitar. Nesta ida dos familiares até a central de polícia, Branquinha foi ao lado deles, acompanhou os familiares. Olha lá, José. Olha que tristeza. Que tristeza da Branquinha. E ela acompanhou os familiares até a central de polícia para visitar também seu dono, que está preso neste exato momento. E olha, quando chegou até a central, a Branquinha, ao lado dos familiares, os familiares visitaram, conversaram com os policiais, com o delegado e retornaram. Só que Branquinha continuou. Até hoje, já se passaram três dias e ela continua lá, continua de plantão, continua aguardando a saída do seu dono, que é o Wagner, que é suspeito de ter cometido um assalto aqui na cidade de Arapiraca. E a gente vai contar daqui a pouquinho mais informações sobre essa história interessante, mostrando a relação de animal com o ser humano, né? Daqui a pouquinho. E você que está em casa, pode participar conosco, enviando a sua mensagem, o seu vídeo, através do nosso WhatsApp 999120024. participa, tem alguma denúncia, algum vídeo que você conseguiu fazer, manda pra gente, tá bom? E é claro, pode acionar também a nossa equipe de reportagem. E daqui a pouquinho nós iremos trazendo informações sobre as manifestações por todo o Brasil. Em especial, nós iremos destacar as manifestações aqui na cidade de Arapiraca, onde a rodovia L-115 foi bloqueada, onde manifestantes estão nas ruas reivindicando e protestando contra as reformas da Previdência, trabalhista, enfim, algumas medidas provisórias do governo Jair Bolsonaro, e muita gente, manifestantes, foram às ruas por todo o Brasil, em Arapiraca também, pra se manifestar contra essas medidas. E nós fizemos uma matéria especial, e você vai saber daqui a pouquinho no Cidade em Foco. Mas agora, vamos trazer informações de uma mulher que agrediu seu marido. Um idoso de apenas 63 anos. Tadinho, né, gente? De 63 anos, nós não temos a imagem do idoso. Infelizmente, ele foi agredido, agarrafada, na cabeça. Ontem, isso aconteceu aqui no bairro Cacimbas. Segundo informações, o idoso, identificado como José Galdinho dos Santos, de 63 anos, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e SAMU. Ele estava com um corte profundo na cabeça e sangrando muito, mas muito mesmo. O idoso foi encaminhado até o Hospital de Emergência do Agreste. Até o momento, ninguém foi preso. Mas, segundo informações, quem deu a garrafada foi a sua mulher, a companheira. Meteu a garrafa na cabeça do senhorzinho, de 63 anos. Senhorzinho, não, né? Segundo o próprio governo, um cara com 63 anos está na flor da idade. Esta pessoa, este homem, que foi agredido por esta mulher, segundo informações, a sua esposa, levou uma garrafada na cabeça, um corte profundo, muito sangue, muito sangue, e foi socorrido até o Hospital de Emergência. Nós não temos informações sobre o atual estado de saúde deste senhor. Vamos falar agora sobre os bloqueios nas estradas do estado e a paralisação em linhas de ônibus no início da... Quer dizer, não início, na verdade, a mobilização contra propostas do governo, enfim, do governo federal, da Previdência, os cortes, o contingenciamento na educação, enfim. Amanhã de hoje, manifestações por todo o Brasil. E aqui em Arapiraca, a nossa reportagem acompanhou a movimentação e você vai ficar por dentro do que aconteceu hoje em Arapiraca, nas primeiras horas de hoje. Inclusive, uma L foi bloqueada, como você vê aqui nas imagens. Então, o Pelopes fazendo todo esse trabalho, contendo os manifestantes. E quem traz esta reportagem é o nosso repórter Walter Gomes. Aqui na tela. Estamos aqui na L 115, nas proximidades da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, Campos Arapiraca. E hoje é dia de greve geral por todo o Brasil. Há exemplos dos bancos públicos e privados que estão fechados na maioria das cidades Brasil afora. Aqui no estado de Alagoas, temos a informação que o DETRAN e as CIRETRANS também não estão funcionando. Na capital do estado, nas proximidades mais para o lado da região norte, algumas rodovias fechadas. E aqui na 115, que dá acesso à cidade de Palmeira dos Índios, para quem sai de Arapiraca, a história não é diferente. Um grupo de manifestantes acabaram de ir a ter a fogo aqui em pneus, na rodovia, fechando o acesso, tanto para quem vem de Palmeiras da Arapiraca, de quem está consentido à Palmeira dos Índios saindo da cidade de Arapiraca. Lá um grupo de pessoas com faixas, com cartazes, reivindicando alguns pontos da reforma da Previdência. E aí, no meio disso tudo, do outro lado, olha lá um caminhão parado, lá do outro lado, e certamente atrás há uma grande fila de carros que circulam pela rodovia, como da mesma forma que do outro lado. Vem comigo aqui, José. O primeiro carro que foi parado, um, dois, dois ônibus e atrás uma fila de caminhões. Enfim, você já entendeu. O direito de ir e vir hoje aqui, pelo menos até o momento, não existe. Conversamos com os militares da ROCAM e também do Pelopes, que se encontram aqui no local, e eles me informaram que o comando do fechamento aqui, desse piquete aqui, pelos manifestantes, está sendo negociado com o comando do terceiro batalhão. E a qualquer momento, uma viatura do Corpo de Bombeiros pode vir aqui para liberar a rodovia e as pessoas poderem circular normalmente. Fica feito o registro, hoje em dia de greve geral, com relação aos pontos da reforma da Previdência, só que aqui na cidade de Arapiraca, no entanto, o foco desse protesto está totalmente fora de contexto daquilo que as grandes lideranças nacionais estão pregando, que é justamente a reforma da Previdência. Volto aos estúdios. Ok, muito obrigado, portanto, Walter Gomes, com informações sobre as manifestações aqui na cidade de Arapiraca, Maceió também, Maceió, um alvoroço hoje pela manhã. Muitas pessoas tiveram dificuldades para chegar até o seu trabalho devido à limitação de linhas, onde cerca de 70% apenas dos transportes estavam circulando, ou seja, 150 ônibus saíram de circulação lá em Maceió. Inclusive, nós temos imagens, mas não foi possível colocar agora aqui, nesta matéria, mas enfim. Então, Maceió também, Maceió também é um problema seríssimo, né? As pessoas tiveram muitas dificuldades. Aqui em Arapiraca também, né? Quem, principalmente, quem mora ali na região de Palmeiras dos Índios, Craíbas, Igaci, quem precisava vir para Arapiraca ou retornar para essas cidades, tiveram dificuldades. Mas acredito que agora, agora, a rodovia já foi desbloqueada. As manifestações que realmente tomaram as principais cidades e capitais do Brasil. E a Polícia Civil, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Alagoas, informou também que quem desejaria até a Central de Polícia realizar algum serviço, então, hoje não é o dia ideal, porque os policiais estão também em greve. E os bancos também tiveram, estão tendo, aliás, uma programação, o horário diferenciado nesta sexta-feira. Hoje pela manhã, as agências bancárias aqui na cidade de Arapiraca, e praticamente em todo o Brasil, também estavam fechadas, se manifestando também contra as propostas do governo federal. E, olha, quem está em casa acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações para você sobre uma cachorrinha bonitinha que sentiu a falta do seu dono. Seu dono, onde está, José? Agora? Preso. Na Central de Polícia. E a gente vai trazer daqui a pouquinho a história de Branquinha que há três dias, ela está lá, na Central de Polícia, no bairro Baixão, aqui na cidade de Arapiraca, aguardando a soltura do seu dono. Por ela, essa daqui é a Branquinha. Cara de tristeza, né? Tristeza da cachorrinha. Não tem culpa, né, José? Não tem culpa que seu dono roubou e foi preso. Merecidamente. Merecidamente. Então, a gente vai trazer já já detalhes para você. E lembrando, aqui, ó, lembrando, vamos fazer o seguinte, nós estamos ao vivo agora pelo nosso Facebook. Vai lá na nossa transmissão, copia o nosso link ao vivo e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, enfim, nos seus grupos também do Facebook. Vamos aumentar aí o número de pessoas acompanhando a TV Ups, canal 10. Afinal de contas, aqui a gente sempre traz para você os destaques de Arapiraca e região. E um homem, identificado como Jackson da Silva Constantino, de 29 anos, foi esfaqueado pela própria esposa ontem no conjunto Brivaldo Medeiros, na cidade de Palmeiras dos Índios. Minha Nossa Senhora. Hoje já tivemos aí um senhor de 63 anos que sofreu um atentado da sua própria esposa, uma garrafada na cabeça. E desta vez em Palmeiras dos Índios, onde informações dão conta que o crime ocorreu no interior da residência do casal, após uma briga, uma discussão motivada por ciúmes. Ele foi ferido nas costas e perdeu sangue antes de ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Após receber os primeiros atendimentos médicos na unidade de pronto atendimento, na UPA, de Palmeiras dos Índios, Jackson foi transferido para o Hospital de Emergência do Agreste, aqui na cidade de Arapiraca. A própria esposa ainda o acompanhou até o hospital. Será que ela se arrependeu? Será que ela se arrependeu de ter tentado matar o seu marido? Deu uma facada por trás, né? Essa é a verdadeira apunhalada pelas costas. A mulher. Agora cá para nós. Isso, segundo informações, foi ciúmes. Essa aqui é a vítima. Essa é a vítima. Estava sendo socorrida, receberam os primeiros atendimentos do corpo de bombeiros lá na cidade de Palmeiras dos Índios. E o detalhe, o interessante de tudo isso, eles brigaram, ele foi esfaqueado, mas mesmo assim a mulher o esfaqueou, acompanhou até o Hospital de Emergência aqui na cidade de Arapiraca. Foi só uma briguinha, José. Foi só uma briguinha e nada mais. Imagina, imagina se o negócio fosse mais sério. Imagina se uma mulher dessa, José, flagrasse um marido com outra. Minha Nossa Senhora. Eu conheço uma pessoa desse naipe aqui. A esposa de um amigo, tá? Olha, é o seguinte, quando ele, o horário dele aqui na TV Ups encerra às 18 horas, não é isso? 18 horas. Daqui da TV até a residência dele são mais ou menos 10 minutos. 10 a 15 minutos. Hein, José? Daqui pro cavaco são quantos minutos, José? Mais ou menos isso. 15 minutos. 15 minutos. Se ele gastar 16 minutos, já tem aquela famosa bimba de boi lá pendurada na porta. Não vou dizer quem é, não. Tá bom? Não vou dizer. Um abraço, Dani, pra você. Obrigado pela audiência. Olha, vamos trazer informações agora, imagens do protesto de Maceió no ponto em frente ao FAO. É isso, né, José? Lá em Maceió, nós já temos aí. Então, olha só, isso aí na Fernandes Lima, próxima Universidade Federal de Alagoas. Lá em Maceió. Aí a Fernandes... Pirulito, é Fernandes Lima ou Duval de Guaes Monteiro? Duval de Guaes Monteiro, né? Muito bem. Em Maceió, nas imediações da Universidade Federal de Alagoas, onde esta avenida ficou totalmente bloqueada. Então, as pessoas tiveram muitas dificuldades, muitos trabalhadores não conseguiram chegar ao trabalho, tiveram que pegar, deixar o carro, abandonar o carro lá, estacionado em algum lugar, pegar um táxi, um mototáxi, enfim, o Uber, para que pudesse chegar a tempo até o seu trabalho. Imagina quem foi pegar um voo no aeroporto Zumbi dos Palmares. Então, realmente, isso é hoje pela manhã. Nas primeiras horas da manhã de hoje, devido às manifestações por todo o Brasil, em Maceió, realmente, foi registrado quilômetros de congestionamento. E a polícia fez com que os manifestantes, com o rosto coberto, descobrissem o rosto. Até porque... Até porque não pode, né? Isso é o crime. Você não pode, você não pode, de forma alguma, se manifestar com o rosto coberto. Isso no governo da Dilma Rousseff, durante o governo da Dilma Rousseff, através de decreto, uma lei, onde foi, foi promulgada essa lei, dizendo o seguinte, que quem se manifestar com uma máscara será tipificado como crime de terrorismo. ou seja, será classificado como terrorista. Isso aconteceu, essa lei do governo Dilma Rousseff. Então, se você vai se manifestar um direito de todos, qualquer tipo de manifestação, desde que seja pacífica, é legítima. Nós temos o direito de se manifestar, de reivindicar, até porque nós pagamos altíssimos impostos. Então, nós temos esse direito. Inclusive, já pagamos mais de um trilhão de reais só de impostos neste ano. Um trilhão de reais é muita grana, meu amigo. Então, nós temos sim o direito de se manifestar. Mas, é claro, dentro da lei. Dentro da lei. Não se pode, portanto, colocar a máscara. Se colocar aquele velho kit, inclusive, estavam vendendo esses kits lá em São Paulo, no Rio e São Paulo. Então, se você coloca uma máscara, portanto, de A, por exemplo, você vai ser classificado como terrorista. Então, a polícia ainda orientou, a polícia ainda orientou os manifestantes e pediu para que eles retirassem. E agora, eu tenho um recado muito bacana para você. Vem comigo, vem comigo. Olha, se o seu produto ou a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, espera que eu tenha uma solução. Anuncie com a gente, anuncie com a TV, o Piscanal Líder, em audiência em toda a região agreste. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 9996-9595 e deixe o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa, é investimento. Legal? Então, ligue agora mesmo. E a informação não para no nosso programa Cidade em Foco, agradecendo a você pela audiência, viu? Muito obrigado mais uma vez a você pelo carinho da audiência. Muita gente acompanhando através das redes sociais, através também do nosso canal 10 do YouTube. Enfim, obrigado mesmo. Como é que é, José? Um abraço aí para todo mundo acompanhando aqui, ó, o Netinho Magalhães, o Gilson Aprígio participando conosco, a Civalda. Boa tarde! Boa tarde para você, minha querida. Quem mais aqui, José? Vai, vai subindo. O Fabrício Lima, o Naldo Pereira de senta a borracha, bota tudo para casa. É a opinião do do Naldo, viu? Viu? não é minha não. Ele disse assim, senta a borracha e manda tudo para casa. Muito bem, o Júnior Lavinia, a Maria Araújo, quem mais participando conosco? Enfim, pessoal ligado aqui no nosso programa Cidade em Foco, muito obrigado mesmo pela audiência. A Dona Maria, a Dona Maria Araújo é a mãe do pirulito. Será que ela escutou aquela conversa? Dona Maria, Dona Maria. Será que a Dona Maria escutou a conversa do que eu estava falando aqui? Mas eu não disse nomes, né? Eu não citei nomes. Mas enfim. Olha, dois homens acabaram mortos após trocar tiro com a polícia durante uma operação do Pelotão de Operações Especiais. O Pelops aconteceu na L220 na cidade de São José da Tapera, Alto Sertão, Alagoano. Segundo informações, a dupla roubou um Mercedes-Benz no município de Santa Brígida, no estado da Bahia. Em seguida, a Polícia Militar percebeu uma denúncia informando que uma van com as mesmas características estaria passando por cidades alagoanas. Ao chegarem no local da denúncia, os policiais avistaram a van e iniciaram uma troca de tiros com dois homens que foram atingidos e acabaram morrendo. Segundo o policial que ficou ferido, nesse momento, o IML está se deslocando e já se deslocou até o local para realizar todos os procedimentos. Portanto, trocou tiro com a polícia. A polícia foi lá abordar, percebeu que aquela van tinha as mesmas características daquela que foi roubada, que tinha um registro de roubo, queixa de roubo lá no estado da Bahia, na cidade de Santa Brígida. E, enquanto estava circulando aqui no estado de Alagoas, a polícia foi lá, abordou e a polícia foi recebida a bala. E já sabe, meu irmão, se a polícia é recebida a bala, vem também chumbo grosso de volta. É assim que funciona. E a nossa reportagem acompanhou a festa de São João promovida pela Associação dos Deficientes Físicos e Mental de Arapiraca, a ADFIMA. Vamos acompanhar agora essa festa, né? Que festa bonita, gente. Na tela. Olá, minha gente. Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Eu fui convidado para um arraiá muito especial. E logo de cara, olha que cenário bonito que eu encontro por aqui. E você já encontra aqui um camarada com essa cara de matuto, rapaz. Mas não é só isso, não. Tem muita coisa boa. Me disseram que tem uma quadrilha muito especial nesse arraiá que é o que a gente vai conferir a partir de agora. E olha só que coisa boa. Assim que a gente chega na festa, já está acontecendo um casamento. ô menino, vamos espiar comigo, bora? Eu tenho uma beija. Quando vai tarde, padre, não se demora para não contrairá. Em nome de pai, de filho, de Espírito Santo, pode beijar a noiva. E agora que o padre já deu a bênçãos para os noivos e o casamento foi realizado, é hora de festejar com muita dança no salão. E a gente continua espiando. para parar para o túnel quadrilha. Eu, esse ano, vou embora para o sertão para dançar pelo São João, faria com mais frio. Meu velho, a tira de granadeiro. Essa quadrilha está animada, gente. E viva São João! Viva São João! Vai, 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 vai. E segue o passeio! E você que gosta dos festejos juninos, sabe que quando uma quadrilha vai se apresentar, tem uma história, tem um enredo, tem um porquê disso tudo está acontecendo. E aqui, nesse Arraiá, a história não é diferente. É o Arraiá da Adfima, meu amigo e minha amiga. Eu estou aqui com a Tiala Mello, que é psicóloga, e ela vai contar qual o enredo deste Arraiá. Tiala. Com certeza, Valter, o enredo é o Arraiá da Inclusão. A gente sempre tenta, na verdade, passar a mensagem de que, tanto nos festejos juninos, como no nosso dia a dia, a gente precisa trabalhar na perspectiva da inclusão da pessoa com deficiência. E eu acho que esse foi o objetivo da nossa festa. Está sendo uma festa linda, com certeza, onde todas as pessoas estão tendo a oportunidade de poder ver que é possível a gente promover a inclusão da pessoa com deficiência e que é possível fazer a inclusão social. Que bom! Mas se você está pensando que a festa acabou, ainda não tem muito forró. Comidas típicas num cenário maravilhoso como esse, a gente não vai embora ainda não. Vamos continuar participando da festa, sim. E nesse momento, a apresentação que acontece no Palhoção é do Serviço de Atendimento a Adulto, o SAD. E você percebe na expressão desses pacientes, mesmo com algumas dificuldades, mas olha, um momento de inteiração, de alegria e de superação. Superação de dificuldades, mas aqui é desse jeito, com muita animação e a participação dos técnicos, da equipe médica, enfim, de fisioterapeutas, de instrutores que fazem o atendimento na Casa Azul e também na Defina aqui da cidade de Arapiraca. E a alegria de quem está participando é sensacional! Essa é a nossa representação de superação! Serviço de atendimento à turma! E a gente finaliza a nossa participação nesse Arraiá com a Dança da Saia. Olha só que coisa linda! E com o ritmo que é nordestino, é o forró e com muita alegria! Viva São João! Viva São Pedro! Viva Santo Otônio! Viva Adfima! Ok, que festa bonita lá na Adfima, mais uma grande festa, resgatando também a cultura com todos os usuários dessa instituição tão importante. E a partir de agora, eu converso com os vereadores Fabio Henrique e Léo Saturnino, que vão falar sobre os arraiás comunitários que estão acontecendo aqui na cidade de Arapiraca. Portanto, mês de junho, tem festa, tem milho, tem... Enfim, o resgate também nas nossas comunidades. Recebendo aqui mais uma vez os vereadores Léo Saturnino e Fabio Henrique. Muito boa tarde, Léo! Seja bem-vindo! A festa tá quente aqui em Arapiraca, hein? Boa tarde, Nick! Boa tarde a todos os telespectadores do canal OpsTV! É isso aí! É um projeto idealizado por mim e Fabio Henrique, com a parceria de alguns empresários do município de Arapiraca, onde iremos promover dez Forró dos Amigos aqui. Esse é o nome do nosso projeto. Nas comunidades. Sete nas comunidades rurais e três aqui no centro da cidade. Então, durante todo o mês, Fabio, nós teremos, portanto, essas festas que irão resgatar, mais uma vez, a nossa cultura, que é uma cultura muito rica. A escolha das comunidades, teve alguma... Enfim, quais foram os critérios que foram utilizados pra escolher essas comunidades? Boa tarde a todos os telespectadores da Cidade em Foco. A gente priorizou muito esse distrito. Canaã, Bananeira, Pau d'Arco, Cangandu, porque perto desses distritos exige outros povoados. Então, isso foi um dos nossos critérios, que a gente pensou. E a gente pensou também, porque você pode olhar, que das dez comunidades, sete são na zona rural e três na zona urbana. Então, a gente priorizou mais esse ano a zona rural, já pelo difícil acesso que eles têm de vir pra cidade durante os eventos que existem. Léo, e fala pra gente, portanto, a programação, né? A expectativa muito grande, né? Logo quando foi lançada, pelo menos ventilada nas redes sociais, e as pessoas ficaram aí na expectativa das atrações, do que vai acontecer ou que já está acontecendo, né? É verdade, Niki. Começará amanhã, no dia 15, na comunidade de Canaã, Borba de Paula e Alessandro Maia. No dia 16, na comunidade de Batingas, Felipe Silva e Borba de Paula. Dia 19, na comunidade do Cangandu, Willi Vaqueiro e Garota Sertaneja. Dia 20, na comunidade de Fernandes, Expresso Forronejo e Perfil de Menina. No dia 21, na Vila São José, Lagoa do Rancho, né? Helena do Forró e Marcel Valente. No dia 22, na Coab Velha, que é Jardim Esperança. Luiz Henrique e Guga Caymmi. No dia 23, que é na comunidade do bairro Brasília, Jéssica Ibanda e Cleide Rivas. 28, vai ser na Cana Fístula. Guga Caymmi e Forró Absoluto. No dia 29, na comunidade do Pau da Arco, Willi Vaqueiro e Borba de Paula. E encerrando, na comunidade de Bananeiras, Forró de Diretoria e Banda Facinha. Ok. Portanto, a programação é muito especial. E o interessante, Fábio, é que houve aí também uma valorização para os nossos artistas, né? A gente priorizou quase 80% dos artistas de Arapiraca. Esse projeto do Léo, Forró dos Amigos, a gente vai ter uma novidade que esse ano, não sei se você viu o DVD de Luan Santana, que foi aquele palco móvel, né? A gente vai ter esse palco móvel, vai ser inaugurado amanhã lá, que é o do Trio Folha Verde, um novo que vai chegar. A iluminação também vai ser móvel nos eventos. A gente já deixa aqui um aviso, esse pessoal que o Léo já avisou hoje também. Pessoal que tem paredão, que não vá com paredão, porque vai ser uma festa para a família e para quem quer se divertir mesmo. Muito bem. Então, o interessante é que isso movimenta também, além de valorizar os nossos artistas, movimenta também a economia, independente de bandeira partidária, independente de A, B ou C, assim como vocês idealizaram esse projeto, a Prefeitura também está realizando aí os seus arraiais, são 15 comunidades, mais as 10 que vocês também estão realizando. Ou seja, é bom para todo mundo, Léo. Quem ganha é o povo, né? E dentro dessa programação também haverá apresentações artísticas, como o Corpo de Roda, a Quadrilha Junina, toda a comunidade vai ter algo a ser oferecido para a comunidade, né? E a gente reforça esse convite para que a população arapiraquense vá às festas, chame sua família, seu amigo, sua colega e vá dançar lá um forrozinho com todo mundo, tá bom? É bom demais. Então, um grande abraço, Léo, Fabio Henrique, algo mais que eu quero colocar? Só para colocar aqui, durante esses 10 dias de festa, a gente pede a contribuição também de vocês para divulgar no dia por localidade. Vamos sim. A gente vai mandar aqui para vocês e vocês divulgam. Na nossa agenda cultural, a gente vai divulgar aqui para que as pessoas possam aproveitar. Mais uma vez, agradecer a UPS Internet, televisão. Muito bem, então. Começamos, portanto, com os vereadores Léo Saturnino e Fábio Henrique falando sobre esta grande festa. É o Forró dos Amigos, não é isso? Forró dos Amigos aqui na cidade de Arapiraca, onde sete comunidades rurais foram contempladas e três aqui na zona urbana. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouquinho de volta com outras informações. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Sessicunha, bairro Itapuã, Arapiraca. A UPS Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD. com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente! Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529 2324. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas, enquanto isso, canais de graça. Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Já estamos de volta ao vivo com o nosso programa Cidade em Foco pela TV Ops. Canal 10 nesta tarde de sexta-feira. Fim de semana chegando. Hoje é sexta-feira, meu amigo. Vai curtir, vai aproveitar, vai viajar, vai ficar em Arapiraca. Opa, que beleza, né? Nós temos festas aqui na cidade durante esse fim de semana. Enfim, na verdade, todo mês de junho a Arapiraca movimentada. Nós falamos aqui sobre o Arraiá, os Arraiás que vão acontecer, foram idealizados pelos vereadores Leandro Saturnino e também o Fábio Henrique e nós teremos também a grande festa também realizada pela Prefeitura, onde 15 comunidades aqui de Arapiraca, entre zona urbana e zona rural, foram contempladas e também terão as suas festividades, o Resgate à Cultura com concurso de quadrilha, coco de roda, os artistas da terra. Teremos também dois dias de muita festa lá no Lago da Perucaba. Os eventos estão retornando para o Lago da Perucaba, então, realmente muito bacana no finalzinho deste mês, onde o Lago da Perucaba será palco de mais uma grande festa junina. e é claro, você é o convidado mais uma vez, não só de Arapiraca, mas toda a região e repito, quando se tem um evento dessa magnitude, é muito bom para a economia, porque você movimenta muito o comércio local, enfim, o comércio nos bairros, muito bacana quando tem um evento em Arapiraca, um grande evento, né? E olha, um homem foi preso na noite dessa quinta-feira acusado de matar e esconder o corpo da própria esposa, é isso aí. Segundo informações, o acusado José Messia Gomes de Oliveira, conhecido como Chocolate, matou a esposa Ana Jaqueline dos Santos, de 38 anos, conhecida como Kelly, com uma barra de ferro. Após o crime, o assassino ainda teria escondido o corpo da vítima na sua residência, na residência do casal. Após o crime, Chocolate enriolou o corpo de Kelly numa lona e depois em um lençol com o objetivo de posteriormente desovar. o cadáver. O assassino, no entanto, não contava com a denúncia de vizinhos que acionaram a polícia após ouvir a briga entre ambos. Ao chegar à residência do assassino, os policiais encontraram o corpo e deram voz de prisão em flagrante. A polícia, José Messias, teria afirmado que matou Kelly porque ela era encrinqueira, brigava demais. E a polícia constatou ainda que José Messias já respondia por homicídio contra o próprio cunhado, crime que ocorreu há cerca de 20 anos. Então, é o seguinte, ele cometeu esse crime, isso na noite de quarta-feira. E ele e a sua companheira estavam brigando, mas só que os vizinhos estavam acompanhando essa confusão. Nisso, Kelly entrou na residência e começaram aquela discussão. Foi quando a voz de Kelly se calou. Silêncio total. E os vizinhos ficaram preocupados. O que aconteceu? Será que a briga cessou apenas? Eles se entenderam? Infelizmente, não. Este homem pegou uma barra de ferro e atingiu vários golpes na cabeça desta mulher que infelizmente morreu em sua própria residência. Vítima de crime passional. Lamentável. O cara enrolou com uma lona, depois com lençol para, posteriormente, é claro, levar para alguma área de difícil acesso para desovar esse corpo, mas não contava que os vizinhos estavam ali acompanhando e já teria, inclusive, acionado a polícia, denunciado. A polícia foi lá, constatou, pegou em flagrante, prendeu, agora vai ter que responder. vai ter que responder. Isso aconteceu no sertão de Alagoas. A informação não para. Você que está aí em casa acompanhando, muito obrigado a você pela audiência. Vamos trazer uma informação sobre o homem que foi preso ontem na cidade de Novo Lino. Detalhe, olha só, José, tela cheia, imagine a ousadia. Esse cara estava mamado, cheio do mé, tinha tomado todas e o que foi que ele fez, como você acompanha nas imagens, subiu na viatura da polícia militar, sentou lá na cabine da viatura e começou a fazer gracinha com uma lata de 51 na mão, uma lata de cachaça, de aguardente na mão. O cara estava bebaço, né? Ele é conhecido como Paulinho Bebinho. Já pensou? Olha o nome do cara, Paulinho Bebinho. Rapaz, eu conheço, eu conheço um Paulinho Bebinho também aqui na TV Ops, mas ele não bebe, o Paulo bebe pouquinho. O Paulo, não é um Paulinho Bebinho, é um Paulinho bebebezinho, né? Bebadozinho. Mas isso aconteceu lá na cidade de Novo Lino, enquanto a polícia, isso aí foi nas primeiras horas do dia, logo cedinho, né? O sol ainda estava dando ar na graça quando de repente um vizinho conseguiu flagrar com seu celular este homem. Só que de repente ele ouviu a polícia, né? A polícia se manifestar, né? A polícia deu realmente voz de prisão por dano material, dano ao patrimônio, uma vez que o teto da viatura teria sido danificada pelo preso, pelo peso, aliás, do acusado. Ainda segundo testemunhas o acusado seria um cara que infelizmente já tem muitos problemas com o álcool, sendo constantemente flagrado em estado de briaguez, mas sem registro policial anterior. Após ser preso, o acusado gravou um vídeo que afirma que irá se internar e pede desculpas às autoridades policiais. Então, ele tem um problema, infelizmente, é uma doença, o vício, é uma doença absurda que infelizmente acaba com vidas, destrói famílias. Graças a Deus, pelo menos, ele teve a consciência de que ele precisa se tratar. Este é o primeiro passo de um alcoólatra. Mas, não é porque você tomou todas que isso vai te dar o direito de subir numa viatura da polícia e fazer algo desta natureza. Isso é um crime. Então, vai ter que responder. Já pensou, José? Olha lá, o Paulinho Bebinho, sentado numa boa, na viatura da polícia, tomando o seu aguardente, fazendo legal para o pessoal que passava ali, os curiosos, todo mundo achando uma graça, a polícia ali no GPM, enfim, de repente, a polícia saiu, deu voz de prisão, agora está entregue também à justiça. E a Polícia Militar de Alagoas realizou uma operação na manhã desta sexta-feira no bairro do Clima Bom, isso lá na capital alagoana, onde um suspeito acabou morrendo em confronto com a polícia. E olha, de acordo com informações do quarto BPM, um outro suspeito foi preso e mais três conseguiram fugir. A polícia também informou que trata-se de uma quadrilha suspeita de praticar vários assaltos na região. Agentes de segurança envolvidos na ação destacaram que essa mesma quadrilha na semana passada teria roubado um veículo e sequestrar o condutor em Maceió. Durante a operação os suspeitos armados e bem armados reagiram à abordagem policial e um deles acabou tomando. Foi baleado morrendo no local. A identidade do suspeito que morreu não foi divulgada. Já o suspeito preso na operação desta manhã segundo a polícia foi identificado apenas como Jonathan de 18 anos e outros três suspeitos conseguiram fugir e até o momento não foram localizados. A polícia acredita que eles tinham fugido em um veículo roubado. O preso foi levado para a central de flagrante Isul no bairro do Farol em Maceió para os procedimentos cabíveis. O cara com 18 anos 18 anos de idade o cara jovem maior de idade já responde realmente já tem competência e consciência dos seus atos agora agora diante este fato está preso está preso e se for para o presídio já sabe nós temos um sistema prisional totalmente sem estrutura alguma o cara quando entra não se ressocializa com 18 anos ao entrar no sistema prisional vai sair muito pior do que já entrou e isso é um problema sério não só aqui em Alagoas mas em todo o Brasil agora você que está em casa você gosta de animal você tem algum cãozinho você tem um gatinho o que você tem em casa você tem uma onça na sua casa não né muito bem vamos falar agora sobre a relação a relação de animal e um ser humano esta é branquinha uma cadelinha que sente a falta do dono que foi preso foi preso na última tem três dias que foi preso tem três dias que foi preso por roubo e o que aconteceu os familiares quando souberam que o Wagner que foi preso por roubo soube da informação de que o pai dele a mãe dele enfim eles souberam que o Wagner estava preso e com isso os familiares foram até a delegacia delegacia a central de polícia aqui da cidade de Arapiraca só que a branquinha esta cadelinha foi também a central acompanhou os familiares ao chegar lá os familiares conversaram com o delegado com os policiais e retornaram e retornaram para casa só que a branquinha não retornou mais só que ela não retornou mais e o detalhe e o detalhe já tem três dias três dias que branquinha não sai não sai da central de polícia aguardando a sua saída ou seja a saída do dono a soltura dele que foi preso por roubo e o detalhe os próprios policiais as pessoas que estão ali há três dias estão dando água uma comidinha alimentando esta cachorrinha aquela história de que o cachorro é o melhor amigo do homem se concretiza quando você quando você tem acesso a uma informação como essa a uma história como essa esta é a cadelinha gente eu acredito o seguinte as pessoas dizem que o único ser vivo racional é o ser humano somos nós mas não é possível não gente eu acho que sei lá a inteligência de um cão é impressionante impressionante e é o seguinte o cão de rua você já viu um cão de rua morrer em um acidente por exemplo ser atropelado não ele anda as margens quando vê o carro olha para um lado olha para o outro e atravessa a rodovia então é uma inteligência inexplicável eu acho que um cãozinho tem sentimento porque ele está aí aguardando a saída do Wagner que cometeu um crime roubou e o cachorrinho não tem culpa será que ela vai passar a vida toda aí não vai até porque o Wagner não vai passar a vida toda na central de polícia mais uma hora ela vai cansar hein Pirulito você já teve uma cachorrinha assim qual o nome dela você tem alguma cachorrinha tilápia bom pessoal tilápia é peixe né mas tem aquele cachorro da música do Lise Gonzaga que eu até esqueci é a Curvina né é a Curvina é o nome do cachorro grande abraço para o Cacá que está com seus filhos hoje aqui nos estúdios da TV Ops muito bem e olha vamos começar agora com o Edson que é da Academia A10 que vai falar sobre a festa junina que a Academia realiza então você que está em casa agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco você que malha lá na A10 Academia A10 ou você que não malha mas chegou a hora também de você procurar a Academia para malhar como um como um grande Cacá né o cara é preparado meu irmão grande Edson Academia A10 tudo bom é fazendo essa grande festa não é isso? é a gente está organizando essa festa aí em nome da Academia A10 né um evento bonito com pessoas bonitas organizadas de segurança né com o apoio da TV Ops aqui que veio para dar o apoio da visibilidade para a gente e a gente está aí organizando o amanhã sábado a gente está com esse evento pronto aí quem quiser adquirir os ingressos conhecer tudo certinho pode ir lá na Academia Hoje que é sexta-feira a gente está fazendo o esquenta para conhecer o evento mais melhor e a gente vai passar as informações lá então passa para a gente o evento vai acontecer amanhã local e hora local é o recanto dos paivas né a hora começa 8 da noite e vai até de manhãzinha até o sol aparecer né até o sol aparecer quando o sol aparecer a festa acaba ou mais né ou de repente você pode varar amanhã também ou então pode passar o domingo lá todo né até porque isso no sábado né muita gente não vai trabalhar no domingo já leva já vai preparado já leva um óculosinho escuro né uma roupazinha de banho que tem uma piscina boa lá com a réa lá é diferente opa que beleza mas me diga uma coisa quais serão as atrações Irã Silva Adriana Brasil e o DJ Diego Bess Irã Silva que era foi vocalista da Márcio Felipe isso tudo artista da terra opa artigianos artista da terra muito bem a Academia A10 fica onde? a Academia A10 fica na rua Santa Rita bairro Brasília e no Ouro Preto né aqui próximo o antigo camarão o antigo camarão ponto com em frente portanto amanhã a partir de que horas? a partir das oito horas lá no recanto? lá no recanto dos paivas rua Barriguda é bairro Jardim Esperança número meia cinco cinco pode perder não opa e a Barriguda eu conheço muito bem claro minha infância as minhas férias era na casa da minha avó ali na Barriguda quase vizinho a a a casa da vizinha é a igreja a igreja lá da Barriguda muito bem então sucesso que essa festa possa bombar muito obrigado agradecer novamente aqui a TV UPS não é isso? que está abrindo o espaço a TV UPS que todo dia vem crescendo na cidade e os patrocinadores é Prime Pizzaria A10 Academia Garage Burger Chef Franco que já é um associado da TV UPS e JB Seguro é tem muitos aí Darlan Lira Barbearia tem muito pessoal que está juntamente com essa festa aí dando todo o apoio Beleza muito obrigado e boa tarde a todos vamos curtir vamos dançar portanto amanhã grande festa promovida pela A10 Academia a gente vai um breve intervalo volta já já com outras informações especialmente para você não sai daí acabou José acabou o programa José estava tão bom hoje sexta-feira queria varar o fim de semana José vamos vamos José conversar besteira a tarde inteira vamos então com a previsão do tempo para amanhã amanhã sabadão amanhã a previsão do tempo é o seguinte tem previsão não hoje aqui tem previsão não a previsão do tempo é que amanhã vai ser um dia lindo maravilhoso quando chegar em casa reze meu Deus que tenhamos um dia abençoado um fim de semana abençoado tá bom e amanhã podemos anunciar aqui pirulito José amanhã tem feijoada aonde é particular viu pode não na segunda-feira a gente avisa beleza pessoal muito obrigado pela audiência mas antes José você conhece aquele rapazinho que está ali vem cá faz favor você faz favor rapaz ele está com vergonha eu queria saber se você iria descobrir de quem ele era filho José pro TP pro TP José então José é José me diga uma coisa de quem é esse rapaz é filho de quem ah ele já está ao lado do papai já está ao lado do papai olha aí que família bonita qual o nome dele e o dela Gabriel Gabriel acompanhando aqui acompanhando o nosso programa Cidade em Foco os filhos aí do Cacá muito bem e assim a gente fecha o nosso programa Cidade em Foco muito obrigado pela audiência bom fim de semana segunda-feira até mais às 12h30 tchau tchau pessoal tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti